Sou o Mecão! Sou o Mecão! Olá, nação of rubra! Seja muito bem-vinda a mais uma edição da TV Mecão. Na manhã do sábado, os guerreiros do América realizaram o último treinamento antes do jogo decisivo do primeiro turno deste domingo contra o Globo aqui na Arena das Dunas. Para este confronto único que decide o título, o técnico Guilherme Maculha conta com a volta do zagueiro Flávio Boaventura. 22 jogadores foram convocados para este jogaço de bola que promete muitas emoções. E atenção, torcedor! Chegue cedo e faça festa! Vamos para o jogo! Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.